Esse é o Rafa22 mandando as putraria pras mulher Pode balançar a xereca naquele pique que nós gosta, pô Desca a bunda lá embaixo Vai, vai, vai Desca a bunda lá embaixo Desca a bunda lá embaixo Vai, vai, vai Desca a bunda lá embaixo Vai, vai Desca a bunda lá embaixo Vai, vai, vai Desca a bunda lá embaixo Aqui no lounge ela é foda ela lança moda joga bunda embaixo vai joga 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 bunda lá embaixo vai joga joga as mulher copia porque ela lança moda joga bunda embaixo vai joga joga bunda lá embaixo vai joga joga as mulher copia porque ela lança moda as mulher copia porque ela lança moda Vai, 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 desce, desce a pôr dali baixo Vai, 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 desce, desce a pôr dali baixo Vai, 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 é o DJ, Deus é L, DJ, SCL